Fala aí galera, tudo bom? Aqui é o Guimarães, trazendo por vocês Mais um vídeo aqui no canal galera E bom pessoal, no vídeo de hoje a gente está aqui novamente no Roblox Pra jogar aqui um Murder pessoal E esse Murder aqui, pelo que eu vi é um pouco diferente Porque tem um pouco mais de classe e tal E é um pouco mais dinâmico do que o do Minecraft E bom, vai começar aqui A gente só tem que escolher um mapa aqui dentro Que a gente pode escolher um mapa aqui E vamos ver os mapas que tem Após esse aqui todo mundo já foi E quando começar aqui eu volto Beleza galera, novamente começou aqui E novamente eu sou inocente Esse mapa aqui é um pouquinho mais legal Porque a gente pode escolher ele na verdade E a gente pode se esconder mais do Murder nesse mapa aqui Então o que eu vou fazer, né Eu vou esconderar um pouco esse mapa aqui E ver se a gente consegue fugir do Murder Pra que todo mundo eu sou aqui Vou pegar uma moeda Olha, vou pegar? Não vou pegar aqui não Tá, vamos ver que a gente tem uma moeda aqui Se não me engano a moeda E ela dá uma arma, eu acho Não sei se é isso mesmo não Mas quanto mais a gente pegar Acho que a gente ganha uma arma Pra poder matar o Murder, velho Logo assim Então vamos procurar algumas O cara tá pegando todas também, né, velho? Como é que eu vou pegar? Ah Ah, esse cinema é perigoso, hein Galera, esse cinema é muito perigoso Olha lá, ó Olha lá, ó Meu Deus Ai, é Ai Ai, essa menina de ruxo veio com muita sede ao pote, hein Veio com muita sede ao pote Eu acho que é ela Eu acho que é ela, hein Calma Oi, sai fora Uai Tá tirando, né? Calma, vamos descer aqui Pera, ai Pra cá tem bastante moeda Pegar Peguei Beleza Peguei Peguei Que isso? Uai Que isso? Tô tirando todo mundo Sai fora Corre, corre, corre Calma, deixa eu ver se tem moeda pra cá Tem mais uma pra ali Boa Parece que a galera já sabe quem que é, mano Calma Pera Deixa eu ver Ai, tem um shopping aqui, ó Olha Que louco Não, muito legal, galera Muito legal Vamos pegar soco mais aqui, ó Tá, boa Uai, não tô pegando? Uai, as medas infinitas? Que isso? Calma, vamos ver aqui Boa Pera Aqui também Não dá mais pra pegar moeda Não dá mais pra pegar moeda Acho que eu já peguei o meu máximo Tá, deixa eu vir aqui, ó Pera Como que é baixo? Esqueci como que é baixo Meu Deus Como que é baixo? Esqueci, pessoal Meu Deus Calma, vamos pra cá O que tem pra cá? Ué Doido Calma Mano, o que que tem nesse shopping? Eu queria comprar alguma coisa aqui Parece que é só coisa, né? Calma Inventory Ah Entendi Que louco, pessoal Acho que dava pra comprar só coisas customizadas Ali, ó Ai, ai, ai Essa menina de roxo Essa menina de roxo Vou até ficar atrás dela Ali, ó Ela ali, ó Mano, é ela ali, ó É, ela Quer ver? Eu vou ver, ó Não, não é ela, não Ué Como assim? Calma Ué, ela não vai matar ela? Como assim? Eu pensei que era Ai, a menina ali, ó Calma Tá, vamos pra cá, pessoal Vamos pra cá Ué, eu não tô entendendo Por que a gente não ganhou ainda, velho Que estranho Calma Ué Ganhamos? Ué, acho que a gente ganhou Ué Beleza, né? Então é isso Beleza, galera Tamo aqui de novo A gente é inocente Acho que a gente não vai conseguir ser murder Nesse vídeo aqui Mas, velho Vamos tentar ganhar de novo Do outro a gente ganhou Era aquela menina de roxo mesmo, galera Não sei se deu pra mostrar pra vocês Mas era ela mesmo, velho E a gente acabou ganhando A gente ficou andando pelo mapa E acabou ganhando, beleza? Olha Olha que tem uma parte de fora Que legal Dá pra subir Não, mapa limita a gente pra cá Beleza Tem uma menina de esquerda aqui Então Beleza Tem bastante gente, hein? Bastante gente aqui Sufazão Olha Sufazão bala, hein? Oi Oi Ah, aqui que... Calma Calma Ah, que legal Olha isso Oi Olha, me morder aqui Nossa senhora Caraca, vamos atrás dela Não Não Ela tá atrás da gente Não Corre Corre menina de roxo Corre A morder A morder tá vindo aí Não Corre Nossa Corre bastante Galera, corre muito Corre muito Corre muito Meu Deus Ela tá saindo? Calma Caraca Cadê a menina de roxo? A menina lá A ruivinha É a ruivinha, galera Calma Tá vendo um emote aqui, ó Dance Ela tá vindo aqui de novo Sai Ai, deu um olé nela Nossa Caraca, galera Mano, a gente vai ter que ficar dando olé nela, pessoal Pera Vamos voltar aqui Pra onde ela tá Calma Nossa, galera Caramba A gente deu Ai Ela veio de novo Nossa, pera Calma Não Meu Deus Ela aqui Sai Sai embora É que tem duas meninas assim Como assim, pessoal? Não Meu Deus do céu Ela tá vindo Vai, corre Corre muito Corre muito Corre muito Corre muito mesmo Pera Ela Será que ela vai descer? Ah, eu tô com muito medo de subir Ai, eu tô ali com a faca Calma Meu Deus Ela volta ali Ela matou os dois Nossa, matou Caraca Ela veio pra lá Calma Tá vindo pra cá 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 Corre muito Nossa, matou mais um Nossa, precisou muito Vim pra cá Calma Tem que sair daqui Nossa Eu dei de cara com ela Nossa Corre, galera Meu Deus do céu Corre muito Corre muito Corre demais Pessoal Nossa senhora Ela tá atrás de mim Tá atrás de mim louca Louca da cabeça Louca demais Sai fora Ai Nossa Nossa A gente tentou de tudo Car Caraca Galera Que isso Não, foi muito bom Muito bom Beleza galera Novamente aqui A gente tá no mesmo mapa A gente é inocente aqui Mas velho Vamos tentar ganhar Calma Dessa vez É porque um cara Pessoal Morreu aqui Nessa passagem A gente acabou morrendo Porque não tinha lugar pra correr Mas vamos ver Se a gente já consegue saber Quem é o murder Calma Tem muita gente suspeita aqui Tem muita gente suspeita O leirinha que tá correndo atrás de mim Por que? Por que ela tá correndo atrás de mim? Ah A gente tem que tomar cuidado A gente tem que ver Quem é o murder Devagar Ela tá pegando moeda Quem tá pegando moeda Nunca é o murder Alguém morreu Alguém morreu Alguém morreu Nessa casa aqui E não é brincadeira Calma Ah, ela vai matar Ah, eu pensei que ela vai matar Calma Vamos ver o que é o murder Aqui, ó Normalmente essas ruivas aí, pessoal É sempre assassino Essas ruivas aí Eu não entendo, viu Sempre elas são assassinos Olha, a gente podia ter vindo pra cá, velho Que louco Alguém morreu Alguém morreu Vamos vir pra cá O que tem aqui, beleza Tá Tem nada por aqui Meu Deus Tá todo mundo morrendo É a ruiva É a ruiva É a ruiva É a ruiva Nossa senhora Que que é isso Calma Ai Eu acho que é Corre, corre Não Que susto, velho É a ruiva, será? Calma Vamos pra cá Calma Mano Tá todo mundo Tô ficando barulho de arma Mas não sei quem é Calma É aqui É um desses dois Pera, ele é o Murder? Eu acho que não é ele é o Murder não Ah É ele aqui Nossa, que susto Caraca, velho Que susto Meu Deus do céu, mano Bom, pessoal Mas é basicamente isso Se você gostou Já deixa o seu like aí Pra ajudar, beleza? Se quer ver um vídeo de Murder Deixa aí nos comentários Eu gostei bastante De gravar o Murder Ficou bem legal E eu espero que vocês tenham gostado Não se esqueça de se inscrever no canal Pessoal Que a gente tá chegando A 8 mil inscritos Que é a meta desse mês aqui, beleza? Deixa o like Compartilha com seus amigos E se inscreva no canal Tranquilo? Então é isso Falou É nóis E... Tchau